Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu montei as malas maternidade. Eu montei junto com vocês aqui, tá bom? A mala maternidade do Davi. Eu tô de 38 semanas, gente. Então o Davi pode vir a qualquer momento. Eu vou ter o Davi pelo SUS, gente. Então eu mostrei pra vocês o que eu tô levando, assim, o básico mesmo, entendeu? E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, não se esqueça de deixar muito like aí pra mim, tá bom? Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueçam de se inscrever também, ativar o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Me seguir, gente, lá pelo Instagram, que lá eu vou ficar sempre atualizando vocês, tá bom? Fiquem com o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, aqui é tudo que eu vou levar, ó. Vou mostrar pra vocês primeiro as malas. Essas são as malas de Davi, ó. A maior. E a menorzinha. Aqui eu vou colocar lençol, manto. Vocês vão ver que eu vou montar junto com vocês. Mas aqui vai ser a parte de roupa, lençol. E aqui a parte de higiene, né? Aqui eu vou levar quatro trocas. Que eu já vou mostrar pra vocês detalhadamente o que tem dentro. E é isso tudo que eu vou levar. Agora eu vou montar junto com vocês. Ó, gente, eu comprei esse saquinho aqui pra colocar as trocas. Pra não ficar tudo solto dentro da bolsa, né? Eu vou organizar tudo em saquinho, ó. Comprei em loja de embalagens plásticas, gente. É super baratinho. Vou mostrar pra vocês o que tem em cada troca. Aí já vou mostrar pra vocês colocando aqui dentro. Vou usar. Aqui é a primeira troca, gente, ó. Aí tem o macacão. O bode. Uma fralda RN da Huggs. A da turma da Mônica. Uma luvinha. Uma meinha. A toquinha, gente. E um mijãozinho. Aí eu decidi arrumar assim, gente. Que fica bem melhor, né? Aí depois só colocar dentro do saquinho. Tá vendo essa dobra aqui? Na verdade... Na verdade foi o meu esposo, gente. Que deu essa ideia de colocar assim. Ó. Aí aqui dobra. Já tá tudo lavadinho. Tudo passadinho. Tá bom, gente? Aí. Tô levando essa troca assim, gente. Que serve tanto pra se tiver calor. E se tiver bem frio também. Sim, gente. Também vai a manta. Nessa troca. Eu vou colocar uma manta. E o paninho de boca. Assim, tá vendo? Essa é a primeira troca. Bom, gente. Gente, aqui a primeira troca já tá pronta. Coloquei um durex aqui pra segurar. Agora, gente. A saída maternidade dele, ó. Que é essa. Também é uma fraldinha. Meia. Luvinha. A toquinha. A calça. E o bode. Aqui. 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 Tem o paninho de boca também. Que vai nele. O paninho de boca. E a manta. E a manta. A manta da saída. Aqui ficou a saída, gente, ó. Tá vendo? Essa vai ser a segunda troca, ó. O macacão. A fralda. O bode. A meia. A luvinha. A toquinha. E a calça. E o paninho de boca, gente. Aí, nas outras duas trocas, não vai paninho de boca. E nem manta. Eu vou colocar só... Ou usar a manta azul em todos os outros, entendeu? Agora eu vou colocar no saquinho. Prontinho, gente. A segunda troca está pronta. Só vou colocar o durex. A terceira troca, gente. Tem o macacão. A fralda. A meia. A luva. A toquinha. A calça. E o bode. E o bode. Fica assim. Prontinho. Só vou colocar o durex aqui atrás. A última troca. Tem a mesma coisa. Então, gente. Eu só tô levando cinco trocas. Mas se, caso eu precisar ficar lá mais tempo. Aí, meu esposo pega em casa mais roupinha, né? A fralda. Meia. Luva. Toquinha. Mijãozinho. E o bode. Prontinho, gente. Na verdade, quatro trocas, né, gente? Porque a saída maternidade não conta. Prontinho. Agora eu vou colocar as coisas tudo na mala grande. Colocar a primeira saída. Que é o que ele vai usar por último, né, gente? Eu decidi que eu vou levar só uma toalha, gente. Porque aí tem pouco espaço. Aí, se precisar, meu esposo pega em casa. Levar uma toalha. Pronto. Aqui ficou a toalha. Dois coelhos que eu vou levar. Prontinho. Aqui ficaram os dois coelhos. Agora eu vou colocar as trocas. Essa. Essa. E essa. Aqui vai dar sim, gente. A toalha, ó. Só o edredom que vai em outra bolsa. E essa foi a mala grande. Prontinho. Mala finalizada. Agora vamos pra pequena. Aqui na frente eu coloquei a chupeta do Davi. E vamos começar. Agora vamos começar a pequenininha. Sim, gente. Na grande também eu vou colocar aqui o trocador. Né? Pra usar lá na maternidade. Aqui, ó. Tem o sabonete da Granado. Que eu vou usar pra dar banho nele. E cotonete, gase, dois pacotes que vem dez cada. E algodão. Aqui tem 18 fraldas RN da Ruggs, da Turma da Mônica. E sete da Babysack Galinha Pintadinha. Essa é RN e essa é P. Mas, ó. O tamanho não tem muita diferença. Aí eu vou levar. Aqui. Aqui o pacote de lenço umedecido que eu vou levar é esse da Johnson. Que é próprio pra recém-nascido. Que vem 96 toalhinhas umedecidas. Aqui. E nesse pacotinho aqui. Aqui eu vou levar só esses três negócios mesmo, gente. Porque tinha o termômetro e a tesourinha aqui, gente. Mas eu tirei. Foi o meu esposo que colocou. Mas o termômetro, gente. A gente tá no hospital. Então não vai necessitar do termômetro. Se precisar de termômetro, eu acho que lá eles vão saber medir a temperatura da criança. Eles vão ter os equipamentos necessários pra isso, né? E a tesourinha também não tem necessidade de levar. E é isso aqui, gente. Me desculpe aí. Mas... Jesus Cristo. Pronto. Vai ficar assim, ó. Prontinho, gente. Malas finalizadas. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tô esquecendo de alguma coisa, vocês comentarem nos comentários, tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo das malas maternidades do Davizinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, minha gente, do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar muito like aí pra mim, tá bom? Se inscrever no canal. Comentar o que você acha. Sugestões pros próximos vídeos. Davizinho está a caminho. Então me sigam lá no Instagram que eu vou ficar atualizando vocês por lá, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Um beijo, um super beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.